E essa daqui é a Good Boy do Shopping Diretão, uma loja muito especial que vende roupas pra você deixar seu filho lindo de morrer. Sua filha é uma princesa, não é verdade? É verdade. E com preço de arrebentar. Gente, tudo em três vezes sem juros e a variedade é enorme. Olha, você vai encontrar aqui desde a blusinha básica que a sua filha adora por R$ 9,90 até as peças mais elaboradas. Mas essas estão maravilhosas, né? Estão lindas. R$ 9,90? E elas podem lavar que não tem problema de... Delícia, olha que peça boa. Essas calças são super transadas, os meninos amam e as garotas também. Bem moderna, com bolso lateral, com a faixa lateral, três parcelinhas de R$ 5,00. Todos os tamanhos. Tem outras peças. Agora, essa jaqueta é um arraso. Ela é importada, tá? Olha, vem aqui, fecha na etiqueta. Custou lá nos Estados Unidos R$ 109,99, ou seja, uma faixa de R$ 120,00. Sabe quanto que eles vão vender aqui? Fala pra mim. R$ 59,90. R$ 59,90. Se a pessoa quiser pagar R$ 55,00, pode levar por R$ 55,00? Fechado, então, nos R$ 55,00 em três vezes pra você. Vem, loja 52B do Diretão, telefone 956-3156-RAMAL-237. É a Good Boy. Aproveite. É a Good Boy. Aproveite. Oi. Oi, oi.